Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse episódio que envolveu o deputado Arthur Duval, de São Paulo, conhecido como Mamãe Falei, tem um canal na internet com mais de 2 milhões de inscritos e sempre fez vídeos mostrando a realidade por dentro das manifestações e a compreensão dos manifestantes sobre aquele assunto específico do qual eles estão se manifestando. Mas o fato é que nesse sábado, dia 1º de maio, houve manifestações inúmeras pelo Brasil em favor do governo Jair Bolsonaro, em favor de algumas propostas do governo, como por exemplo a impressão do voto, para que o voto possa ser auditado e o fim das restrições impostas por governadores e prefeitos. Então essas manifestações do 1º de maio tiveram esse viés mais político de apoio ao governo. As organizações de esquerda não tiveram espaço para fazer as suas manifestações dentro da atual situação do atual espectro político brasileiro. Mas o deputado Arthur Duval, ele sempre fez cobertura de manifestações e dessa vez ele foi expulso de uma dessas manifestações que estavam ocorrendo na Avenida Paulista, em São Paulo, onde ele exerce o seu mandato de deputado estadual. Os manifestantes o acusaram, inclusive de tê-los traído, porque ele foi um dos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018 e o que se diz é que ele teria pedido carona na popularidade do presidente para garantir a sua eleição, como também para que muitos integrantes do movimento Brasil Livre, chamado MBL, também se elegessem. Foi o caso do deputado federal Kim Kataguiri. Eles eram filiados ao DEM. O Arthur Duval hoje não permanece mais no DEM. Mas em São Paulo ele foi cercado pelos manifestantes e independente de ter sido admirado em momentos anteriores por produzir esse tipo de vídeo, ele foi chamado de picareta, de bandido, de lixo e foi questionado por ter, repito aqui, se transformado num traíra, como eles disseram ali, com muita propriedade, né, eles encheram mesmo a boca e isso estaria ajudando na volta do PT ao poder. E por falar em PT, por mais que tente, o partido não consegue ocupar os espaços nem na mídia, nem na internet e muito menos no conceito da população brasileira. Parece que o PT foi definitivamente banido do país por todos os erros que cometeu. Mas a questão que se discute aqui, que eu acho também muito importante a gente discutir, é que no momento em que essas questões são colocadas, onde se ataca, onde se contesta a atuação do presidente Bolsonaro, parece que todos esqueceram os desmandos de Lula, do PT, os 12 milhões e 700 mil desempregados, dos quais o Brasil ainda não conseguiu se recuperar. Imagine você que esses empregos, por mais que se tente, por mais medidas econômicas, por mais que se mantenha a inflação brasileira sob controle, não se consegue recuperar esses empregos. Os mais de 20 bilhões que foram roubados ao povo brasileiro pelas gestões do PT, o dinheiro mandado para financiar o desenvolvimento ou obras em nações estrangeiras, principalmente em nações governadas por ditadores, por elementos tirânicos na África. E foi isso que se questionou. De repente, quando se ataca muito o governo, que não tem, segundo os seus apoiadores, crimes de corrupção, se está possibilitando a volta do reinado de corrupção ao poder. O Arthur Duval, quando candidato, tirou fotografias com o Bolsonaro, juntamente com o pessoal do MBL, com o Kim Kataguiri, que foi eleito deputado federal e outros membros do movimento. Ele apareceu também com o Eduardo Bolsonaro segurando uma arma, nem que não fosse uma arma de verdade, fosse apenas uma simulação, mas tudo para ganhar a simpatia do eleitorado naquele momento. E eu acredito que a pessoa pode fazer aquilo que bem entende do seu destino político, mas não se pode utilizar os outros como escada. E depois simplesmente querer que as pessoas esqueçam isso. Ele afirma, ele tem as suas argumentações, que o presidente Bolsonaro sancionou o juiz de garantias, não privatizou órgãos públicos como havia se comprometido na campanha, apenas fez concessões, manteve a TV Lula, que é a EBC, foi um dos seus principais compromissos de campanha, foi privatizar a TV Lula, contribuiu para derrotar o pacote anticrime no Congresso Nacional, indicou o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, que é um petista e tem se comportado como um engavetador, tanto é que no atual governo, na atual gestão da PGR, nenhum corcupto foi denunciado até o presente momento. As últimas denúncias ainda são do período anterior ao PGR anterior. Quer dizer, houve também, no momento, segundo o Arthur Duval, o esvaziamento da Lava Jato, a perseguição e a criminalização dos membros da Operação Lava Jato. A esquerda, por sua vez, bateu palmas, porque o Arthur Duval é persona não grata entre os membros do PT, do PCdoB, do PSOL, por conta desse episódio da Avenida Paulista que aconteceu no último sábado. E até divulgou, eu vi uma matéria do PT dizendo que tinha feito uma manifestação, mas a manifestação do PT foi uma coisa pífia, foi uma coisa que são as centrais sindicais, e uma live entre o Fernando Henrique e a Dilma Rousseff, tratando sobre democracia e imagine você. Qual a relação que esses ex-presidentes tiveram com o Congresso Nacional, baseado na democracia? Claro que não. A CPI da reeleição mostra isso na época do Fernando Henrique, a questão do Geraldo Brindeiro, que era chamado pelo PT, e agora eles estão juntos de engavetador-geral da República, e a Dilma, que foi empinchada e que alojou o Lula num hotel de luxo em Brasília, com carta branca para comprar deputados e senadores com o objetivo de impedir, naquele ano de 2015, 2016, o seu processo de impeachment. Então esse é o país que nós estamos vivendo hoje, eu gostaria que você se manifestasse, o que é que você acha de tudo isso? No que as manifestações que ocorreram, por exemplo, no último sábado, 1º de maio, ajudam a melhorar o Brasil? Isso pode mudar o jeito de ser de integrantes de outros poderes, fazê-los respeitar a lei e respeitar o governo? Deixe aqui no espaço para os comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Tony Rodrigues, A Lei da Notícia.